Gente, já aconteceu isso com alguém? Vocês sabem como resolver? Ó, a Drago 9, ela tá com ouro já, beleza, a HDR também já tá com gold, e a X-50, também tá com gold, só que não tá aparecendo patina, e eu não sei o porquê, eu já reiniciei o game, já joguei com elas na partida de novo, eu não sei o porquê não tá aparecendo, alguém sabe aí, sabe ajudar?